Como dizem, nas maiores caixas existem os melhores presentes. E hoje você verá brinquedos descomunais e surpreendentes que podem fazer a alegria da molecada. E por que não também dos adultos? Conheça os 7 brinquedos gigantes que você precisa ter. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube! Eu me chamo Andan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal ManacX. E velho, chega logo aí esculachando o dedo no like e também se inscreva no canal pra não perder as novidades, mano. A gente agora tá trabalhando aqui a ritmo frenético, lançando 3 vídeos por semana. Então, bora pro vídeo! Em sétimo lugar, Nerf. Você já deve estar cansado dessas Nerfs, peteleco de velha, né? Por isso, inventaram a maior Nerf do mundo que pode fazer isso. Chupa essa manga! Com esse brinquedo, você dispara praticamente bala de borracha gigante. Imagine uma lapada dessa na costa do caboclo. Deve ver até na alma. O ruim é que não vai dar pra brincar por aí, porque provavelmente isso é do seu tamanho. Então, coma bastante feijão, cara. Porque carregar essa bazuca de brinquedo precisa de muito muque. Em sexto lugar, EC-135. Todo mundo já quis pelo menos uma vezinha na vida um helicóptero de controle remoto, ok? Porém, se em vez de ficar mexendo os botãozinhos requenguelas, você estivesse lá dentro pilotando o brinquedo. Por incrível que pareça, isso já pode ser verdade. O aeromodelo EC-135 pode ser pilotado com um helicóptero real, com você lá dentro ou com controle remoto. Esse brinquedo pode suportar em seu interior apenas 30kg. Então, se você está gordinho, é melhor aí bater uma bolinha, beleza? Imagine que da hora seria um bicho desse na sua casa pra você sair pilotando por aí. Nossa, o problema é que nem um pai é louco pra comprar um desse pro seu molequinho, né? Senão ele pode se matar. Porque, é claro, o perigo é imenso. Em quinto lugar, Urso Gigante. Tem muita gente que adora o cinto de pelúcia e esse com certeza é o rei de todos eles. Com quase 2 metros e meio, o Pupizão é considerado um dos maiores brinquedos do mundo. Ele pode ser comprado por 800 reais e é bom que já serve de cama, né? Porque, putz, é claro que é bem difícil se divertir com algo tão grande. Mas, como sempre, criança dá um jeito. Em quarto lugar, Arcade. Jason Canberis, de Chicago, nos Estados Unidos, teve uma grande ideia. Grande literalmente, ele construiu o maior arcade do mundo registrado no Guinness Book e Livro dos Recordes. Segundo o criador, ele teve a ideia depois de assistir um telejornal e só ver notícia ruim de morte e essas paradas. Daí ele pensou em criar uma notícia boa e fazer as pessoas sorrirem um pouco. Vejam o tamanho dessa coisa, mano. Até a moeda é gigante. O videogame foi feito grande, de propósito, para lembrar as pessoas de quando eram crianças e ficavam na frente de um grande arcade. No brinquedo monstrão, é possível jogar todo tipo de jogo, de fliperama, playstation, pc, xbox e outros. Em terceiro lugar, Colomban Cry Cry Jet. A primeira vista, é difícil dizer se isso é um brinquedo grande ou um avião pequeno. Corém, ele é um avião de motor criado na década de 70 pelo engenheiro francês Michael Colovan. Cry Cry também é um termo em francês para o som que os grilos e cigarras fazem. E é também um nome informal para esses insetos. Portanto, o nome do avião tem um duplo sentido, mas ninguém sabe se essa era a intenção do criador. Em 5 de setembro de 2010, a empresa Electravia conseguiu um recordinho de velocidade pilotando o Cry Cry. Eles voaram 262 km por hora. Uau! Em 5 lugar, Peterbilt 359RC. Esse magnífico caminhão de controle remoto está baseado no modelo 359 da Peterbilt. Ele é construído com fibra de carbono sobre uma armação de madeira. Com certeza o brinquedo dos sonhos de qualquer moleque. Eu mesmo ia pirar o cabeção se ganhasse um desse quando era criança. Esse bichão possui aproximadamente 2 metros de comprimento e pesa 180 quilos. E é impulsionado por um potente motor que lhe dá força incrível, que pode arrastar um carro e ainda carregar uma pessoa em cima. É de dar inveja até ao Optimus Prime. Em primeiro lugar, Tesla modelo S. Criada pela empresa Radioplayer, uma famosa fábrica de brinquedos. Esse carro elétrico possui uma bateria de lítio que carrega em apenas 3 horas. Sim, meu celular perde feio pra ele. Esse brinquedão feito para crianças possui duas velocidades. A primeira é de 5 km, para os iniciantes. E a segunda é de 10 km por hora para os molecões manjadores dos Paranauê. Com Tesla modelo S, a diversão é garantida por horas. Dá até pra personalizar com o nome do piloto Pig Mill. Mas isso não é tudo. O brinquedo ainda possui porta-mala e pug para ligar o celular e ouvir os últimos sucessos da galinha pintadinha. E aí, ô maníacos, qual desses brinquedos você gostaria de ter, mano? Deixa aí nos comentários. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aqui do lado tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X, mano. Estão sensacionais. Então é isso. Até o próximo vídeo.